É, chegou o dia, gente, já saiu o armário, enfim, partiu, é isso aí meninas, espero que vocês tenham aí acompanhando tudo e vai ter vídeo no canal de parte 1, parte 2 e a parte 3 e lá, vou filmar a casa quando chegar lá, a gente coloca nessa parte aqui, não sei como é que vai fazer, tá bom? É, é isso aí, galera, deixa eu ver, vamos lembrar de fazer um tour, partiu, mudança, nossa, hein, é, fui, ai, fui tarde. Pronto, eu vou registrar aqui, ó, que eu vou entregar a casa assim, porque isso aqui deu um problemão, né, teve que quebrar tudo, eu pintei mais ou menos, porque ele não, deixou ele pintar, ele só tocou com a piso, mas ele não colocou, eu acabei pintando, ele nunca mais falou no assunto, tá, tudo direitinho. Aqui agora eu vou pintar, vou mostrar pra vocês a tinta, aqui também já tá pronto, só tem que dar uma macorada. Pra quem viu, eu não pintei essas paredes, assim, assim, pintei aqui o teto, né, que era azul, tem umas frestinhas azul ainda, né, essa casa aqui que eu vou entregar. Ai, deixa eu tirar essa aqui, gente. E, pulo direitinho, aí os vidros, ó, no lugar arrumadinho. Ali eu cortei, mas que querem, são só esses matinhos ali, né, galera. Aí, saindo daqui nesse quarto que eu dormia, ao qual a galera, só, tirou a calma, só pela cabeça. Ah, detalhe, tomada não funciona, não funciona pelo quebrado, olha, muito antigo. Por isso que eu não sei que eu aguentei ficar aqui um ano, gente, eu sei que eu aguentei. Aqui esse corredor a gente pintou, né. Agora, vindo aqui, ó, vou pintar esse chão, porque sujou tudo na reforma. Tô gravando aqui, meu amigo, pra deixar registrado, né, que eu vou pintar o antes e o depois, né. Tá vendo, agora eu vou pintar. Acho que a gente vai começar a pintar já. Vire, sai da tita aí. Sai da tita pra mim. Vou fazer um corredor aqui do lado. Tira a lâmpada aqui da cozinha. E aqui eu vou pintar tudo, essa pia fica aqui do lado, tá vendo, manchou tudo. Sai da tinta. Vou pôr lá na caixinha. Pronto, aqui é isso, o chão tá tudo certinho, ó. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha lá, aqui eu também pintei tudo. Só não pintei aqui, vou contar, não pintei o teto. Tá tudo certinho. Ali eu não pintei. Por quê? Olha lá. Tá vendo? Veja bem, é lá atrás do rack. Então, Ai, nem sei o que eu te falo, amiga. E aí é isso, ó. Olha a tinta, põe lá pra mim no corredor, lá. Vamos embora, vou meter tinta agora. Rápido. Ó, o Vini tá lá, fala, e aí, Vini? Fala, joinha, acompanha nós aonde agora? Aonde? Na onde? Nós vamos morar? Nas Minas Gerais. Nós de volta. A tinta tá lá. O galão. Ué, não tá lá mais? Já pega o cabo? Então, gente. Eu pintei essa cozinha toda, doando o máximo que eu pude. Mas os azuis aqui é tudo trincado. Deixa eu te mostrar pra vocês, ó. Ó, a trinca ali. Era tudo cheio de furo, ó. Tá vendo que tampei, ó. Tá? Então, é isso. Eu vou pintar só esse chão e esse corredor e eu me vou entregar. Né? Já vai lá, põe lá perto da porta do banheiro pra mim. Ah, Vinícius, fala pra ele levar os azulejos pra mim. Deixa eu botar lá na cozinha, na casa nova. Ó, amiguinho. O alicate tava onde? Bom, aí saindo ali da cozinha, vocês viram. Eu vim tá ali mexendo a tinta, ó. Pra pintar o chão. Aqui não pintei. Nossa, gente. Mas isso aqui, eu somava pincel, eu limpava aqui. Mas aí ia pintar, daí eu não pintei. Ó. Aí, gente, ó. Ai, vai cair. Caiu. Pera aí. Aí saindo aqui, ó. Agora eu vou varrer ali. Né? Tem esse cômodo aqui, ó. Galera. Aqui tem um corredor horrível. Que, nossa, é a treva. Vou mostrar pra vocês como é que tá agora. Olha. Essa escada é do senhor. Essas fias aqui, eu arranquei. Uma daqui que era podre de barata. Que horror. E outra lá de dentro, eu troquei o gabinete. Jogamos dois gabinetes fora, no lixo. Aqui é uma planta que ele não deixou cortar. A gente podou, limpamos tudo ali em cima. Que horror. Aí, aqui, ó. Vai parrendo ali, por favor, vem. Acabou. Aí, aqui, tem esse cômodo aqui horrível. Vai, vai, vai ali pra mim. Aqui tinha mais esse banheiro. Mas olha só que coisa meia dói. Nunca usamos. Tá? Nunca usamos. Meu Deus, essa situação. Eu sei o que que eu tava com a cabeça e vim parando no lugar desse. Sabe o que foi isso aí, gente? O desespero de a gente perder o ente querido e entrar na menopausa e dar ansiedade. Agora, eu já farei. Olha lá, ó. O que que não tirou ainda? Tem chavinha ali na janela. Tá bom. Olha lá, vamos levar o Simpson. Bom, enfim. Eu ia pintar esse quarto. Não pintamos, não animamos. Depois de mexer com mais nada. Continua aí tudo sujo. Bom, já tá tudo mais ou menos. Esse piso também era aqui, era meia boca. Essa bolinha aqui, Vinícius, tira daqui. Tá bom? Aí, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora, pera aí que eu já vou voltar. Vou pintar e vou mostrar o chão pra vocês. Aqui não vou fazer nada nesse quintal. Olha isso aqui, ó. Nunca quis arrumar. Essa calha ficava 400 reais. Ele não quis. Botava um monte de balde aqui. Eu sofri aqui. Mas eu sofri calada. Ainda teve gente que ainda veio perturbar a minha cabeça. Mas, amiga sua louca, eu quis vir. Eu tô indo e fui. Não deu um ano aqui. Tô 363 dias. Tá bom? E agora vamos lá que eu vou pintar. E aqui era a cozinha. E aqui é a garagem. Ó, gente. E ligo. É, minha filha. A gente tem que ter... Palavra, né? Não dá comparação, não. Sabe? Ela estragou porque eu mexi com o óbito. Depois eu não paguei. Eu não marquei, irmão. Né? Eu tenho que pegar bonitinho. Mas eu acho que essa tinta é uma de marca muito boa. Né? É isso. Agora a gente tá cansado. Deixa eu ver ver. Quanto ficou no vídeo. Tá lá. Mostra lá onde ela não tá pintada aí. Tá vendo? Né? Tá bom, né, galera? Isso aí. O caminhão já foi. Daqui a pouco eu tô indo. Pode filmar só pra eu ir na minha pele. Tá. Pode ir? Estou filmando já. Ô, meu Deus. Ó, gente. Certo? Porque se fosse a minha casa, eu teria que entregar. Apesar de eu pegar. Pior que isso. Mas ele ia ter que ir. Combinou de entregar. Porque eu tentei. E a gente tem que terminar. Agora eu vim lá na janela, né? Pronto. Aí, galera. Tremeu um pouquinho. Aí. É o seguinte, ó. Tava horrível, né? Cês viram quando eu vim aqui da primeira vez? Ficou tão lindo. Daí outra reforma do paeiro. Eu tinha feito cirurgia. Cês lembram? Aí eu larguei mão mesmo. Ficou marrom. De encardido mesmo. E aí, agora eu vou terminar esse pedacinho aqui. Ó lá. Acabamos ali. É nóis. Deixa eu pegar o celular pro vire. Ai. A gente mexe o joinha? Vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Filma aí um pouquinho. Abre a cara pra galera ver. Eu tô aqui, gente. Olha minhas unhas. Perfeito estado. Tá tudo linda. Falou. Filma aí. Galera. Tudo bem aí? Eu tô acabada. Partiu. Pintei ali. Cês viram, né? E agora vamos embora. Consegui pegar minha planta. O carro tá lotado. Agora vou passar ali na casa do caminhoneiro. Eu vou dar o... 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 Dindinho pra ele. O Sérgio. Ele mora em César de Souza. Aqui o Mogi das Cruzes. E eu vou embora. São uma hora. Ah, filha. Seis horas a gente tá lá. Graças a Deus. Vamos chegar de dia. Ai, cansei. Na estrada, se a gente lembrar que a gente tá acabado, a gente filmou aqui pra vocês. A gente filmou na... Talvez que a gente foi alugar a casa, tá bom? Porque eu aqui, ó. Sem coração. Ele não podia voltar aqui tão cedo. Ah, vai demorar muito. Talvez nem sei se eu falte aqui. Pelo menos 2020 não é meus planos. Meu carro é a placa de Mogi das Cruzes até hoje, mas... Eu licencio ele lá em... No Popatempo de Guaratinguetá. Ali em frente tem um semar. Já faz umas compras, dá um passeio, né? Porque olha... Pro Braz. Não tem nem ideia quando eu vim. Também se eu vier, vai ser direto pra lá. Não vou passar aqui em Mogi. Não vou sair da rota. Se eu vier com as primas, se eu vier à discussão, entendeu? Mas se tiver vindo, vou mostrar pra vocês as novidades. Tem bastante vídeo pra enviar lá no canal do Braz. Eu posso te companhia pra... Pra editar. E teremos mais três vídeos do Braz que foi pro... Publi, né? Foi... É... Parceria. Foi paga. Então tem que enviar nesse canal aqui, que é o maiorzinho. Tá bom, meninas? Tem um passeio. Porque daqui pra lá é só vlog de faixina, de arrombação, de organização. De decoração e de viagem. Fui. Daqui a pouco a gente volta. Ó, esse aqui é o caminhão... Que tá com as minhas coisas. Real mudança Mogi. Tá vendo? É nóis. Vou na casa do Sérgio agora pra pagar ele. Tamo aqui, ó. Agora tamo em jacarei. Nossa, a gente tá muito quente. Nossa, galera, galera, galera. Bom, são... Opa! Que bom que eu liguei aqui. São... Cinco às três. Aqui em jacarei tem chibata, galera, ó. Aqui é de jacarei. Depois deixa um salve aí pra léia. Aí eu ia pela Carvalho Pinto. No fim, vim por aqui mesmo. Mas eu tenho trânsito. É isso aí. Ó, gente, nós tamo aqui no posto arco-íris em Roseira. Eu vi uma placa ali e vou ver qual é que é. Porque eu tô titinha. Porque se tu queria parar no açaí, ou no atacadão ali de Trabaté, eu passei a entrada, como sempre, né? Só acerta a entrada do hispano de Guaratinguetá. Porque onde eu moro não tem atacadão. Nenhum. Só tem... Oxe, tá que tem uma sombra aí, não, tio? Aí uma do outro lado. Ó, Glória. Olha o que a gente achou aqui. Quem sabe nós dá a sorte. O que é isso aqui? Quem sabe a gente dá a sorte de comprar alguma coisa aí? Olha aí, mostra aí, Vinícius. Pra quem interessar, eu não sabia. O que que essa moça tá fazendo? Eu não tô até agora entendendo. Do jeito que eu vim, que eu pintei a casa, tomei banho de banho, lavei o cabelo. Não adiantou nada. Eu ia tomar de novo, mas não dá pra pisar lá, né? Aí o que aconteceu? Do jeito que a roupa que eu tava lá pintando, sujou até me tinta meu short novo, gente. Ó, tô aqui em roseira na baluco aqui, ó. Vamos ver. A entrada é aqui, ó. Ah, tá na promoção. Gente, meu Deus. É uma tentação. Aqui vem isso. Ô, Senhor. O paletone, ó. Tá, ó. 900 gramas, 10 reais. E de meio quilo, 6,50. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Pera que eu já volto. Olha que legal. Os maquinários. Olha. Que chiqueza. Ó, meu Deus. Rebota a coisa, gente. Teve muita coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Eu tô tentada a levar a lata aqui, mas não vou, não. Tá 23 agora. É. Vou levar a caixa inteira. Vamos lá. Deixa eu ver. Chilhelo. Meu Deus. Muito baratinho, né? Deixa eu ver os pães aqui. Agora, a balduco tem pão. E o mini panetone tá 2,50. 2,50. Deixa eu ver aqui. Pão de grão. Pão de integral. Assim. E, ó. 3,99. É isso. Olha, pão de mel. É 80 cada. Olha que legal aqui, gente. Então, nós estamos no arco-íris. Comprei ali, você viu? Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Chegando lá na casinha. Ah, é casinha mesmo. E aqui nós estamos no posto arco-íris de roseira. Bora. Agora que eu tô cansada pra caramba. Tô até rouca. Vamos abastecer o carro lá em Cachoeira Paulista. Né? Vamos entrar aqui na Dutra de novo. São Paulo, ali, ó. Rio de Janeiro. Vai ser do Rio de Janeiro, tá bom? É isso.